América Design, com muito bom gosto, móveis pra todos os estilos, pra todas as decorações e também pro seu bolso, que isso é muito importante, viu? Ah, inclusive, tem um jogo de sofá que eu quero te mostrar, esse que tá entrando agora aí no seu vídeo, e tem mais ou menos uns 10 modelos nessa linha aí, e na mesma faixa de preço, viu? Esse tá em chinilho e cru, gente, tá lindo demais, por R$ 1.820,00, é preço de fabricante, é preço pra, realmente, é bota fora mesmo, viu? E com desconto ainda se for à vista, ele vai fazer em 7 parcelas de R$ 260,00 pra você, é pra aproveitar, corre, porque aqui na América Design, olha, é pra fazer a festa, tem tanta coisa bonita, tem tanto móvel, jogo de sofá, aquela saia, aquela mesinha de centro, a lateral, você vai encontrar, e tem muita coisa de decoração também, viu? Muito artigo de decoração também pra sua casa, se você quiser fazer o projeto sem compromisso nenhum, chama o orçamentista, eles vão até aí, aliás, decoradores, tá? Pessoas de bom gosto vão até a sua casa pra te ajudar a decorar tudo com os móveis da América Design, ou então você vem até a loja também pra escolher o que você quer, mas não esquece o nome, a América Design tá aqui dentro do shopping também, e a loja, ó, é linda, você vai adorar.